eu dei bairro no espectro fala galera sejam bem-vindos ao meu canal eu sou souza e to aqui de volta com mais um desenho para vocês dessa vez vamos aqui de rafe e eu vou aqui com essa build certo essa bildinha e incrível por aí ela é muito boa mané é muito o pessoal fica pito com essa build porque basicamente ela é focada em fazer geral ficar exposto ou seja caindo no hit só você não vê se liga nisso aqui mano essa build consiste no starstruck basicamente quando eu pego alguém no colo e alguém tá no meu raio de terror essa pessoa vai ficar exposta por 60 segundos e vai ficar exposta eternamente caso continue no meu raio de terror é se eu tiver carregando alguém óbvio então basicamente engancha o cara e e aí eu vou saber se um cara tivesse perto eu já vou saber que ele tá exposto para cair no hit só então é muito forte e os adorns fazem com que isso seja muito mais forte né já vou explicar os adorn mano se liga o clássico shadowborn para aumentar meu campo divisão só porque esse por que é uma delicinha como eu não preciso de outro por que eu botei esse aqui que ele é muito bom velho hex devour hope hex quer dizer que é um totem caso achem o totem na partida destruam é o feitiço desse por que acaba porém com três estéticos eu consigo derrubar os caras no hit só tá ligado então já é mais um perkezinho para deixar os cara cair no hit só e com cinco estéticos eu consigo dar uma armadura ou seja matar os caras então é muito bom e para conseguir essas estéticos tem que estar 24 metros do gancho quando alguém salvar esse cara é um gancho cara quando eu saio a 24 metros e salvarem ele eu consigo uma estéticos de cinco e aí faz esse estrago aí caso não achem o totem é GG mano eu vou botar mapa para os caras não conseguiram achar esse totem mano e aqui eu vou com o maker choice basicamente quando alguém salva e eu tô longe do gancho essa pessoa que salvou vai ficar exposta por um minuto tá bom então é muito bom esse por que sim também então geral exposto o tempo todo mano e eu vou com essa combinação de adons aí o adon rosa vai com que o meu sino seja silencioso os caras não sabem quando eu tô saindo a visibilidade do rave e o adon rosa para ver eles através da parede se eu tiver a 12 metros então esse combo aí é insano e eles estão expostos não sabendo que eu tô chegando é destruidor mano vocês vão ver velho então nosso intuito aqui é esse família vamos jogar de rave certo é eu botei na primeira parte do rpd que é um mapa do nemis que é muito destruidor que eu vou fazer essa build nesse mapa e na segunda eu botei o de game que também funciona excelentemente bem para essa build e o resultado vocês vão ver agora mano eu sou o solzassou e bora para as partidas ok bora lá bora lá velho mano eu tava rezando para esses caras não quitarem mano porque geralmente quita né o pessoal fica pito velho não tem jeito mano pessoal fica pito quando bota esse mapa eu fico pito tá ligado eu fico em quem são consciência bota o mapa desse filho ai quase que eu já consegui um catzão bolado mano triste velho droga mano ela vai pela janela não ela vai ficar aqui tá eu vou tentar forçar essa palete essa palete é muito boa velho e não conseguiu dropar noto agora ela perfeito conseguiu hit e o drop da palete que lindeza mano vambora velho vambora provavelmente ela vai pegar a janela agora só vou sair dela aqui só vou ligar o poderzão na real não vou sair dela não tem um cara aqui ó opa salve salve miguinho salve salve beleza mano quanto mais gente machucada melhor velho quanto mais gente machucada com mais medo eles ficam tá ligado velho é isso eles têm muito pouca visão de mim esse mapa aqui é muito fechadão tem um cara aqui do nada vou dar um sustão nela lá o miguinho vambora velho vambora vambora agora o cara tá ali tá vendo ó ó ah ele já ele já salvou da droga velho segurou rápido esse cara ele tem um medkit bom velho ok mano será que que ele já consegue um hitzão nele lao vambora já foi hit mano já foi de hit é o cadante bag cadante bag cadante bag é o cadante bag desmerecer na minha gameplay velho o bloqueio ele aqui mano ó é isso é isso é isso gente conseguiu uma down rápido agora vai ser lindo perfeito mano perfeito ele só não podem achar meu top ele tá naquele lugar aqui naquele lugar ali eles podem muito bem Achar, véi. Aquele lugar ali é muito Bom, mano. Eu não sei. Tô com medo, véi Vamos ver, vamos ver, vamos ver Muito bom pra eles, que eu digo Tá? Eles tão comitando demais Esse gerador. Tá, aquele totem ali não tá tão Ruim assim, não. Mas tem chance deles Acharem ali, tá ligado? Porque eles tão forçando muito ali Ok, vou Ok. Não sei o que esse cara tá fazendo, véi Ele achou que ia dar certo isso Bom, ok. É... Tá todo mundo machucado Ah, não, não. Eles já se curaram. Ah, perfeito Eu vou pegar a primeira stack do Dvalier agora, véi E com o Bill já vou pegar a segunda. É só enganchar E vazar. Vou esperar salvar o outro Cara lá. Já já vão salvar Eu tô até relativamente Longe, então eu tenho o ganho da stack Nossa, salvaram Foi o Bill. Não acredito, véi Salvaram Foi o Bill, mano Lau! Toma, amiguinho Achei que ela poderia estar no Star Trek, mas não tava, não Só vou vazar do Bill ali. Vou ficar Nessa mina aqui. A chance de eu matar ela aqui Ela é bem alta Lau! Nossa! Nossa senhora, isso foi muito quase, véi E agora? E agora, amiguinho? E agora? Que isso? Que jogo bom, família Ok Ok, pegamos a primeira stack lá Salvando aquele cara. Demoraram pra salvar, mas salvaram pelo menos Ok Agora eu vou botar ela aqui mesmo E eu vou tentar achar o cara que salvou Porque ele vai estar exposto Que eu acho que é a Nia, se não me engano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, beleza Será que ele pulou? Será que ele pulou? Pulou Ah não, foi ele que salvou Ok, ele que tá exposto, então Olha isso, mano Meio que vai ser muito forte, véi Ah não, pera Não era Ué, como ele tava Ah tá, ele tava exposto do Star Trek Então, ok O que que esse cara tá fazendo na vida dele, véi? Olha o da real, mano Ele quitou, véi O cara ficou pita e quitou, mano Não dá, mano Essa build é muito insuportável de jogar contra Os caras ficam pita e quita, mano Pô Tá maluco? É muito chato, véi Lau Olha que entrou no armário Agora vai entrar de novo, mano O cara me humilhou, véi É isso, mano O cara me humilhou, família O cara acabou com a minha carreira aqui, filhão Ao vivo, mano Ok, ela só Nossa, com menos um agora Os caras vão ficar em choque, mano Os caras vão ficar em choque, filho Vambora Engancha esse pipo aqui Não ativou make-all choice nenhum Acho que é porque eu não tava longe o suficiente Mas a gente pegou a segunda stack Vambora Vou dar um chutinho aqui de bobeira, né, velho Custa nada aquele chutinho E, mano, agora é só achar a Nia, beleza Vamos na Nia, então Perfeito Ela não vai estar exposta Vou dar a volta por aqui Pulou Toma esse hit, então Vambora Mano, que insuportável Já enfrentei Riff com Esse addon Nesse mapa O bagulho é muito chato, filho Na moral, mano Bagulho insuportável Vou tentar passar dela aqui, ó Bloqueada, amiga Not today, velho Not today Perfeito, mano Agora o outro cara vai ser salvo Vou pegar a terceira stack, mano Isso aqui vai ser doido Vambora Terceira stackizada Agora derrubo num hit só eles É só achar essa Cheryl, mano Achando a Cheryl É GG Não tem como Ela fugir de mim, mano Ainda mais que eu sou totalmente silencioso É muito bom isso, velho Vambora Vambora Eu enganchei pra cá Não lembra o certão Já que eu enganchei esse cara Mas eu sei que foi pra esse lado aqui, velho Opa Achei ela E agora o cara salvou Tô com quatro stacks, mano E aqui essa mina já vai de base Lau, toma Quatro stacks A destacada, mano Será que eles vão querer se curar lá, velho? Agora com o gancho dessa mina Ela sendo salva Pega a quinta stack Só que eu não sei se essa mina morre Pra ser sincero, viu, mano Tomara que ela não morra Vamos ver Não morre Lindo Perfeito, mano Agora o pessoal salvando ela É a quinta stack Vambora, família Vambora Esse mapa aqui é o mapa que É a maior probabilidade de dar certo Esse, o Devourer, tá ligado? É muito fácil de dar certo Porque os caras geralmente Não acham o totem rápido, tá ligado? Agora o que eu posso fazer Opa Opa, o cara subiu O cara subiu O cara subiu Sinal de vida Sinal de vida Opa Vamos ver o que ela vai fazer Tá, o cara se mata O cara preferiu se matar no gancho Geralmente eles preferem se matar mesmo, velho Opa, ela desceu, tá Geralmente eles preferem se matar Meu Deus Tem uma volta aqui desnecessária, mano A lenda A Nia tá ali, ó Vambora Eles não quiseram salvar Ela preferiu morrer, ok Porém eu continuo derrubando num hit só, mano O que os caras vão fazer quanto a isso, velho? Presa Talvez Presa Presíssima, amiguinha Na moral, é muito Mano, pensa Você tá num mapa Imenso Totalmente fechado E tem um Monstro invisível Que se ele te achar Ele já te derruba Em um hit, mano Imagina o desespero Que é enfrentar isso, velho Você tá maluco, mano É horrível essa sensação, velho Tá doido É muito forte, mano É muito forte Agora é só achar hatch Vamos ver se a gente acha essa pemba, vai Nossa, tá ali em cima, mano Ele achou, velho Não acredito, mano O cara ainda me deu o t-bag, velho Como é que ele achou essa hatch ali, mano? Qual é a chance desse cara achar hatch ali, mano? Meu Deus, velho GGzão, mano Na moral, os caras ficam tristes com essa build, velho Geral kit Os caras que se matam Eles desistem É muito forte, mano Tá maluco, velho GG Bora pra próxima, vai Agora em outro mapa Que acabou o meu friendinho do RPD, velho E no RPD também Quitam demais, né? Tem que ser um mapinha mais Mais safe Vambora, velho Ok, bora lá Bora lá, velho The Gamezada Mapinha diferente Eu poderia ir no Leris Mas vamos no The Game mesmo Vambora Alright, The Gamezada Já conseguimos já achar um cara aqui Já vamos dar o Hitchzão nele lindamente Vambora É, eu não sei se eu vou ficar nele Aqui é suicídio dele Então acho que eu vou ficar aqui sim nele Ah, ele vazou, ele vazou Era suicídio Ele tinha que sair Ele fez a play certinha Ele tinha que sair dali mesmo, velho Será que eles me viram? Claro que eles me viram, né, velho É, claro que eles me viram, né, mano Quase que ele pega a pallet, velho Agora eu vou vir nesse cara aqui O ideal é deixar geral machucado no início, tá, velho? Deixar o máximo de gente possível machucada, mano Vamos ver Isso aqui é a pallet, será? Aqui é a pallet, velho Só que ele preferiu não tacar Então aqui ele vai tomar esse hit, velho Tentou me dar um sustinho Nota o day pra ele, velho Nota o day pro sustinho, hein, mano Sai fora, velho Ok Agora a gente pode comitar essa chase nele, mano É, eu posso dar a volta por aqui Que eu deixei ele um pouco sem opção Nossa senhora, isso foi bem quase, velho É muito difícil fazer isso aqui, mano Porque essa pallet é muito grande, velho É muito longa essa pallet Nossa, isso foi muito quase, velho Beitado, não Vou só conseguir essa pallet aqui então mesmo Aqui era muito difícil eu conseguir pegar ele ali Essa pallet é muito safe, mano Então eu prefiro só quebrar lá mesmo Vambora Vamos olhar gerador Já tem gente aqui nesse gerador, não Mas tem gente correndo pra cá, velho Ele correu pra cá e vazou Não entendi, foi nada, velho Não entendi, foi nada Ok, tá, eles vieram pra esse gente, tá Alô, amiguinho, tudo bom? Não, é o que ele fez aqui, velho Ele consegue pegar uma pallet, ok O complicado desse mapa é que é o mapa das pallets, né, velho Então o bagulho vai ser louco, mano Vamos ver Nice A mina nem sonhava Deve ter tomado um cagaço Que ela não deu nem wiggle no início, mano Muito bom, velho Nice, mano Catizar tudo que a gente precisava agora, mano De um catzola, velho Tá, os quatro machucados agora, mano É, eu vou quebrar essa portinha aqui mesmo Vou pra lá Pô, e agora a gente tem que pegar Nossa stack do Divor, mano Provavelmente eles vão achar meu totem É um time bom, um time tryhard Então provavelmente eles vão achar o totem Já devem estar esperando que eu vá ter um totem É, se ninguém me lupar ali eles não vão achar não, mano Hello, tá todo mundo aqui Ok, vou no único cara machucado Aqui ele toma, vambora Já conseguiu mais uma downzinha Que delícia, mano Perfeito demais, velho Agora eu vou enganchar ele lá naquele cantinho ali Lindo Que é bem longe do mapa Agora foi salvo Foi o Dwight que salvou o cara Ah, mas tem dois Dwights Aí é complicado Porém, vamos então tentar achar esse Dwight que salvou Esse Dwight que salvou, você viu o que gritou? Ele dá um grito Quer dizer que ele ficou exposto Por causa do make your choice Que eu expliquei no início, tá ligado? Então Aí agora é só tentar achar ele aqui Pela minha aura Ela ficou aqui segurando embaixo do gancho Ok Só vou deixar ela machucada então mesmo Eu queria achar agora o Dwight, velho Ele deve estar com muito medo de eu achar ele Mas se eu achar ele é GG Ele tá morto, tá ligado, mano? Eu sou um Wraith Sendo silencioso Não tem como ele fugir disso, mano Eu só tenho que achar Ele deve ter ficado muito safe Muito stealth, mano Ninguém no meu tot ainda Tamo bem demais, velho Vamos dando uma olhadinha por aqui Se alguém subiu ali, não Esse GG tá safe Tem que ver se eu tenho outro GG por aqui também Pior que nem tem, mano Eu tô só esperando o save dela Pra eu voltar lá no gancho, velho Ou se eu achar alguém Vamos ver Salve Salve, miguinho Nossa, ele tem... Ah, ele tem sprint burst, velho Ah, tá Ok Eu fiz isso pra ele não tacar safe, tá ligado? Eu ia ficar presinho ali Porque é aquele canto do mapa Ok Ele prefirou não tacar Então aqui ele vai tomar o hit mesmo Ok O Maker's Choice já acabou Então se fosse ele Ele já conseguiu Se safar esse Maker's Choice aí, mano Tá, ele vazou pra lá Aqui a gente pode comentar essa chance sem problemas, mano A gente pode tentar conseguir umas paletes aqui, velho Vamos ver Nossa, era óbvio que eu ia fazer isso, né, mano? Será que eu consigo, velho? Não, eu não consigo Ah, ele saiu Que lindeza, mano Que lindeza, velho Ok Vou nadar sem paciente aqui com o Dead Hard dele Pelo visto ele não tem Então aqui ele já vai pro chão Tomei mais um geradorzinho pra lá Vou fazer o seguinte Eu vou enganchar ele ali por perto Que eu vou deixar geral exposto Que tá por aqui, ó Eu sei que eles tão pra cá acabando o gen, ó Eu já vi rastro ali Então eles já tão expostos Quem tá por aqui já tá exposto E agora a gente pode ir atrás Seguindo esse rastro, mano Seguindo o rastro A gente vai acabar vendo a hora Vendo a hora, GG Opa, opa Aqui, ó Ó, ó Toma Não tem nem o que fazer, mano Eu sabia que ele tava exposto Eu tô falando exausto, velho Quisei exposto, tá Que eles caem no hit só, mano Ok, velho Nice demais, mano Ele ficou fazendo o gen aqui Exposto E nem sonhava que eu ia nele, mano Mas eu sabia que ele tava ali Porque acabaram o gen por ali Eu sabia que eu tinha A gente exposta E aí era só seguir o rastro do cara Que eu tinha visto Quando eu fui enganchar o outro, tá ligado? Muito bom Opa, ele já foi pro save Eu vou tentar Ah, já salvaram, velho Que droga, mano Estão salvando muito rápido, velho Triste Eu já ia pegar quatro stack Sem notificar a terceira, mano Salve, salve Eles acabaram o gen, velho Eles tão rechando muito gen Mas aqui Agora a partida começa de verdade, mano Devour Hope Eles vão achar o totem Com certeza Mas agora Até eles acharem o totem É pressão total Eles vão ficar com muito medo, velho Vambora, mano Já vou sair de perto do gancho Pra eles salvarem Eu vou tentar dar uma legelada no meu totem Tem um cara indo na direção do meu totem Parece que eles sabem, né, velho Impressionante, mano Vai ter que dropar exatamente Agora eu faço isso por aqui Beleza E aqui ele já vai de base A não ser que ele tenha dead hard Não tem Perfeito, mano Ok Ele é o cara que achou o meu totem Então eu não posso deixar ele impune aqui, velho Será que tem DS? Não, beleza Já vamos salvar aquela mina Já vamos pegar a quarter stack A não ser que... Ó, beleza Esse cara aqui vai pra segunda dele Isso é muito bom, velho Opa, o Goto já tá aqui no meu totem já Ok Vou quebrar essa palha e vou ficar só aqui, mano Vou ficar só aqui esperando salvarem ele Não tenho pressa nenhuma Não tenho pressa nenhuma, velho E é bom que eles podem muito bem vir no meu totem aqui, tá ligado? Se eles virem no meu totem Eu tô aqui, tá ligado? Beleza, quinta stack Vambora Ele voltou pro meu totem Só que eu tô aqui ainda Irmãozinho, não tem muito o que você fazer não, piote Ah, qual é? Você caiu? Ah, caiu, obrigado Morizada nele, vambora Perfeito, velho Nice demais, mano Lau, 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 lau Ah, não tem mais um lau, não Foi só quatro lau Gente, ali em cima tem... Ah, já era Eles vão destruir Nossa, velho Eles jogaram certo aqui, mano Ele me levou lá pra baixo E pro outro destruir, tá ligado? Vou tentar fazer uma play arriscada aqui Ah, vai que dá certo, né, mano Vai que dá certo Eu não tive a maldade de esperar Que eles fossem fazer isso, mano A gente só tá pegando o time tryhard com esse MMR Então eu tenho que esperar Tudo desses caras, mano Impressionante Vambora Liga o bagulho aqui Ih Ah, lausou dead hard Ok, mano Esse perk é muito bom, velho Esse perk é muito forte, mano Tá maluco, velho Mas agora é só jogar na paciência, mano Ainda tem o Maker Choice e o... É Lau Por essa ela não esperava, mano Ok, eu só vou pegá-la aqui então Safe, eu acho que ela vai pra segunda dela Não, não, não Acho que ela já vai pra terceira já Não tenho certeza Vamos ver Tem um cara ainda que não morre no gancho Porém, outros dois já morrem Vamos ver Ok Ela morre Então esse Jake aqui tá exposto Ah, não Não era o Jake, era o do Ed Fiquei triste Eu queria que fosse o Jake ali, mano Ih Aí demorou, né, velho Aí não sabia o que fazer Se dropar, se não dropava GG, a gente conseguiu pegar 5 stacks do D.Var, mano Aí matamos um cara e foi GG, né, mano Tem nem o que fazer, fiote Agora é só play de hatch Vambora, mano Muito forte essa build, velho Tá maluco Vamos tentar achar essa hatch, vai Opa Achemos Só que ele pode muito bem Já tá em portão já Já deve tá abrindo o portão agora Se ele tiver realmente abrindo o portão agora Não tem nada que eu possa fazer, velho A não ser que seja aquele Eu chegue lá Em dois segundos Mas vai ser difícil, viu, mano Vamos ver Nossa Ah, ele devia ter chave, mano Eu não dava tempo dele abrir o portão Ele tinha chave, então Ah, que triste, velho Ele pegou a chave em baú, mano Olha isso, velho Ah, não Ué O que aconteceu? Ele quitou? Ele quitou, mano Acho que ele caiu Cara, eu nem tinha visto Pra mim ele tinha fugido, velho Ele caiu, então, mano Enfim, família Espero de verdade Que vocês tenham gostado Esse videozinho, mano Caiu contra esse eleito Survivors aí Mas vocês viram que a build É muito efetiva, mano Mesmo que ela sendo bom Não teve o que fazer, velho Jogou perfeitamente bem Fala aí embaixo, tá bom Se vocês querem que eu traga Mais vezes essa build aí Que ela é muito legal Tinha um tempinho que eu não trazia E é muito divertido, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês Num próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I I feel it I know I'm love